Proporciona o desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa, especialmente aulas práticas de química orgânica, geral e analítica, bioquímica e fisicoquímica, análise de alimentos. Nesse laboratório, o aluno poderá visualizar, na prática, as teorias aprendidas em sala de aula, além de ser utilizado para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão. Esse laboratório atende aos cursos de Biomedicina, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção e Nutrição.